Música Você se lembra de Sansão? Um homem que tinha força nos cabelos? Pois é, o nosso personagem de hoje também cria cabelo. Eu sou Rafael de Araújo. Bem-vindo ao Fatos Curiosos. Bom, hoje eu trago um personagem caricato que não foge a regra dessa nossa série dos recordistas mais bizarros do mundo. Eu vim falar de cabelo. Conheçam desde já a recordista mundial com cabelo mais longo. Falo-lhes de Aça Mandela. Não é filha de Nelson Mandela, nem é a nossa Aça Matus. Mas sim, ela nasceu em Trindade e Tubaco e tem os exatos 57 anos de idade. E é detentora do record da mulher com o cabelo mais longo do mundo. Ela tem um cabelo extenso, um cabelo com os exatos 34 metros de comprimento. Dreads de 34 metros. Desde 2009, ela é até então a mulher com o cabelo mais longo do mundo. Desde que ela foi coroada como a mulher com o cabelo mais longo do mundo, tem chamado muita atenção, tem despertado a atenção dos curiosos e tem ganhado muitos fãs e seguidores nas redes sociais, no YouTube, onde ela costuma postar vídeos com o seu cabelo. Cabelo que se estende desde o alto da escada da sua casa até um pouco na porta de saída. Só para ver. Haja shampoo para tanto cabelo. Segundo ela, conseguiu vencer várias doenças com a força dos seus cabelos. Um câncer, dois ataques cardíacos e dois derrames cerebrais. Conseguiu passar por isso tudo com a força de cada fio do seu cabelo. Sim, senhora. Por isso que eu dei a referência do Sansão, o homem que tinha a força no cabelo. Quando perguntaram a ela se um dia poderia cortar o cabelo, simplesmente disse só a ideia de cortar o cabelo, assemelha-se a um suicídio. Ela nunca, mas nunca vai cortar o cabelo. E olha que ela tem uma forma peculiar de chamar o seu cabelo. Chama-o de meu bebê. Agora sim, vamos ao nosso personagem especial para o dia de hoje. Esse que é o último capítulo da nossa série dos recordistas mais bizarros do mundo. Falo-vos de Sakhal-n-tudo. Ele que há 40 anos, exatamente 40 anos, não lava nem corta os seus cabelos. Sakhal-n-tudo é um indiano de 63 anos de idade que há 40 anos não lava nem corta o cabelo. Segundo ele, Deus apareceu em sonhos e disse que jamais deveria cortar o seu cabelo ou mesmo lavá-lo. É uma promessa, nesse caso, que ele fez a Deus de nunca mais lavar o cabelo. Mas falando sobre promessa a Deus que ele fez, segundo ele, Deus apareceu novamente e proibiu de beber e fumar com forma de devoção a ele. Na sua comunidade é conhecido pelos tratamentos tradicionais que ele oferece a casais inférteis. Isso mesmo, ele oferece tratamentos tradicionais a casais que não conseguem ter filhos. Sakhal, junto com a sua mulher, tem seis filhos, sendo três homens e três mulheres e ainda sete netos. Tivemos hoje a falar de Sakhal-dav-n-tudo, um homem com cabelo que não conhece água há 40 anos. Eu sou o Rafael de Araújo, prometo voltar na próxima edição com mais um Fatos Curiosos. Tonho!